Eu vou lendo aqui, eu adoro receber os recados, né? Eu vou lendo os recados que mandam, as fotos que mandam. Olha, olha que família linda! Dona Clarice, um beijo pra senhora, meu anjo! Dona Clarice, Osmar Santos, tem o maior carinho, o maior orgulho dos Osmar Santos, né? Esse que, assim, fica no coração da gente, na memória da gente, esse que a gente ama de paixão, tá aí, ó, Osmar Santos, grande comunicador. Digo o seguinte, hein? Maior comunicador do Brasil. Dona Clarice, Osmar Santos, Francisco, Francisco, ó aí, ó, Francisco, homem do bem, hein? A Antônia, a Antônia me disse assim, dá o Cid, você não tem ideia, eu assisto todos os dias o programa, eu fiquei tão feliz, mas tão feliz. Antônia, beijo nesse coração, meu anjo, obrigado por cuidar dessa família linda. O Antônio Luiz aí, sempre ao seu lado, e aí a Antônia falou assim, eu tenho um carinho pro José Fernando e a Daiane D'Alcides, tão aí, ó, olha aí, que coisa mais linda, que família linda. Então, a todos vocês, a certeza da minha oração. Toninha, muito obrigado, muito obrigado. Você não sabe o bem que você fez no meu coração, saber desse carinho todo, e que vocês tão aí, ó, rezando comigo, tão aí, ao mesmo tempo, assim, buscando coisas boas na vida, valores na vida. Eu me cerco de gente do bem, e quero me encontrar com vocês pessoalmente pra dar esse abraço. Você que tá em casa, você já se perguntou como fazer, se Deus está satisfeito com você ou não? Sabe que tem o Padre Cido, que é um padre que eu, assim, tenho maior admiração, maior carinho. Ele respondeu essa pergunta num dos seus livros. Quando a gente tem, assim, alguma dúvida, a gente vai buscar na fonte certa. Roda o VT, vai lá. Há um texto na Bíblia, onde Deus fala que nos deu a bênção e a maldição, a vida e a morte, e que a escolha é nossa. Pois é, se as nossas decisões foram tomadas iluminadas pela fé, pelo amor, pela esperança e pelo desejo de acertar, com certeza agradamos a Deus e Ele está feliz conosco. Até porque Deus nos quer felizes e jamais desiste desse propósito. Agora, se não estamos contentes com as nossas decisões, se machucamos alguém ou a nós mesmos, Deus não está contente com elas. Deus é amor e ternura sem limites, mas Ele não pode decidir por nós, porque Ele respeita a nossa liberdade. Uma coisa boa para pedir a Deus é que Ele nos dê discernimento para fazer as escolhas certas, decidir corretamente sobre a nossa vida e sobre a vida das pessoas que amamos. Dalcides, eu estou fazendo a vontade de Deus. Será que Deus está contente comigo? Você sente paz no coração? Toda pessoa que sente paz no coração pode ficar tranquila, pode ficar verdadeiramente em paz. O sinal de que a gente está fazendo as coisas que são de Deus é essa serenidade e essa paz no coração. Quando você fica agitado demais, quando você está perturbado demais, pode perceber, as pessoas que estão metidas em falcatruas, em coisas desonestas, em coisas que não são de Deus, nunca tem um sorriso. Estão sempre tensas. Será que alguém vai descobrir? Será? Será que alguém vai saber? Será que alguém vai me denunciar? As pessoas que são de Deus têm uma paz na alma e uma leveza na vida. Se você está em paz, se diz, mas Dalcides, são tantas as incompreensões, você não vai agradar todo mundo. Você está fazendo aquilo que é justo? Aquilo que é certo? Aquilo que a sua consciência diz? Fique tranquilo. Ah, mas algumas pessoas falam mal de mim. Botaram Jesus na cruz, de braços abertos. Depois de ele ter perdoado, feito coxos andar, depois de ele ter dado o perdão e a misericórdia a quem achava que não tinha mais jeito, morreu na cruz. Depois de ele ter falado de fraternidade, de amor, de partilha, depois de ele ter multiplicado os pães, depois de ter falado que há uma oportunidade para aquele que está no fundo do poço voltar à vida. Depois de ter ressuscitado Lázaro, morreu na cruz. Então não se iluda. Continue a fazer o bem. E é esse bem que vai trazer paz ao seu coração. Daqui a pouquinho tem o nosso momento especial. E esse momento especial é com a minha vela acesa esse momento especial a nossa novena Maria passa na frente. É o momento especial de eu pedir por você. Pedir por esse ano de 2018. Pedindo bênçãos e graças dos céus. Já, já. Eu quero que esse momento seja um momento forte de oração. Eu quero que você reencontre a sua paz. Você que tem buscado essa paz de tantas formas. Mas quem sabe você tem se perdido ao longo do caminho. Sim, porque você tem achado que é com as suas próprias forças. Calma. Pede a Nossa Senhora. Ô mãe, vem o meu socorro. Restaura minhas forças. Me traz a paz. Tem tanta gente de coração lindo pedindo nesse momento bênçãos e graças. Passa na frente, mãe. Resolve aquilo que a gente não consegue resolver sozinho. A Regiane acabou de escrever para a gente. Ela estava com depressão. Ela disse assim, Manda Alcides, eu preciso de oração. E agora ela está boa. Regiane está curada. Eu quero agradecer. Hoje, de forma especial, pedindo por todos aqueles que também precisam de bênçãos e graças. Regiane, eu quero rezar por você agora, filha, em ação de graças. Porque você estava no fundo do poço, sentindo a dor dessa depressão, esse desânimo, e ao mesmo tempo veio a graça. E a graça foi tão forte na sua vida. Mas reza agora comigo. Regiane, reza comigo agora, pedindo por aquelas pessoas que estão desanimadas, que estão quase sem forças. por aquelas famílias que estão precisando de bênçãos dos céus. Maria, passa na frente. Vai acalmando, mãe. Vai serenando, vai amansando os corações mais aflitos. O coração da Maria, que agora me acompanha, ela perdeu a mamãe dela. E eu queria que, nesse momento, a Maria sentisse a força da oração. Tenha o Brasil inteiro rezando por você agora, Maria. Que toda mágoa, toda a tristeza, vá se retirando deste coração. E eu queria que agora, você que está em casa, estendesse as mãos na direção da sua vela acesa. E dissesse comigo, Maria, passa na frente da minha vida. Me dá forças, mãe. Renova as minhas forças. eu te peço, mãe, passa na frente, vai conduzindo, vai ajudando. Américo, você está numa depressão. E você está cheio de dívidas, desempregado. Eu vou pedir agora que venha dos céus bênçãos e graças sobre você. Mas eu quero que você diga comigo assim, Maria, passa à frente da minha vida, da minha família. Maria, passa à frente de um futuro trabalho e das minhas finanças. Maria, passa à frente da minha casa e da minha família. Cássia, você está rezando comigo, não é? Você está pedindo pelo seu relacionamento, não está? Eu quero pedir nesse momento por você, pelas suas intenções, pelos seus pedidos, pela restauração dessa sua família. Diga comigo, Maria, passa à frente dos meus afetos e dos meus relacionamentos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Se você tem fé, diga comigo, eu ofereço a minha vida ao coração de Nossa Senhora e prometo viver segundo este coração. Nossa Senhora, Mãe de todas as graças, abençoe a minha família, a minha vida. Nossa Senhora, Mãe de todas as graças, abençoa a minha vida, a minha saúde, a minha família. eu me ofereço ao teu coração. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Nossa Senhora, Mãe de todas as graças, rogai por nós. Em nome do Pai, traça o sinal da cruz e do Filho e do Espírito Santo. Pode ter certeza de uma coisa, você vai sentir uma paz agora e essa paz é sinal de que o ano de 2018 vai ser especial para você. Pode confiar nisso que eu estou falando. Vai! Eu quero terminar também o programa de hoje dizendo a todos os benfeitores que amanhã a gente vai ver algumas imagens da minha ida à Brasília. Eu fui ao encontro da Dona Antonieta. Imagina, uma benfeitora da Rede Vida que eu pude conhecer pessoalmente e que eu tenho a alegria de poder dizer hoje Dona Antonieta e a família dela moram aqui no meu coração. Entre 17 mil nomes um nome foi escolhido e foi o nome da Dona Antonieta. É com as imagens dela que eu quero terminar o programa de hoje. Um dos momentos mais emocionantes que eu vivi na vida. Um beijo Dona Antonieta, um beijo a você que é benfeitor. fique na paz e saiba de uma coisa a meia-noite tem conta comigo se por acaso você vai ficar comigo da meia-noite às duas em oração você pode até deixar essa velinha aqui já acesa. A minha vai ficar acesa até o momento da meia-noite. Fica na paz e tenha certeza de que eu te amo muito com muito amor. Tchau. Se você for capaz de soltar a sua voz pelo mar como prece de criança deve então começar outros vão...